A notícia boa é que ele vai receber a alta do hospital e ainda amanhã deve ser encaminhado para um lar provisório, o abrigo Niso Prego. Tem toda a estrutura necessária para receber bebezinhos, recém-nascidos, nessa situação de abandono, que sofreram algum tipo de violência, um lar que abriga também crianças mais velhas. E ele recebendo tratamento, a gente noticiou aqui que quando foi encontrado, abandonado, no dia que nasceu, ainda com um cordãozinho umbilical, os médicos detectaram que ele tinha sífilis, uma doença sexualmente transmissível, muito provavelmente passada para ele pela mãe. Vai tomar o último coquetel desse tratamento para então receber a alta, né? E aí sim, encontraram uma nova família, ele ainda não foi registrado, mas uma das médicas começou a chamar ele de João Miguel, quem sabe futuramente, quando for adotado, quando tiver uma família amorosa que vai cuidar dele, esse seja o nome escolhido. E eu converso agora com o José Roberto, conselheiro tutelar. Boa tarde, muito obrigada aqui, boa noite já pela presença do senhor aqui. Quais as novas informações que a gente tem, a polícia, o senhor disse que entrou em contato já com a polícia, já se tem notícias de parentes, da mãe, de quem fez isso? Eu acho que a gente está com... isso. Melhorou, está ouvindo? Ah, está não, dá o microfone, dá um jeito aí, Dudu. Parece que está sem o microfone. Gente, é ao vivo, é ao vivo é assim. Mônica, finge que nada aconteceu. Agora está. Deu certo aí, Fred? Finge que nada aconteceu, agora a gente volta. Boa noite, meu irmão, as novidades. Vamos lá. Boa noite, Fred. Até o exato momento ainda não temos nenhuma pista, eu falei agora à tarde, com um dos policiais que está na investigação desse caso, ainda não tem nenhuma pista ainda da possível genitora. Mas no dia 1º eu estive lá na maternidade, fui fazer uma visita para o João Miguel, como ele está sendo chamado carinhosamente pela equipe, né, da maternidade lá. E eu visitei a criança, ele está ótimo, está perfeito. Eu fiquei muito feliz, Fred. Eu cheguei lá, ele tinha ganhado vários presentes, tinha um tanto de presente lá para ele já, roupinha nova, ele já vai ganhar alta amanhã, vai sair vestido de roupinha nova, porque ele está sendo muito bem cuidado e está recebendo muito carinho lá na maternidade. Graças a Deus, né, Mônica? É lógico, a gente que acompanha isso e sempre quando noticia esse tipo de coisa a gente fica tão entristecido, né, é claro que a gente não faz julgamento, não sabe o que aconteceu, mas sempre há a opção dessa mulher, dessa mãe, entregar essa criança para alguém, procurar ajuda, né, em um hospital, falar, olha, não quero, não posso ficar com essa criança, pede sigilo, procurar o próprio juizado, né, José Roberto? Claro, é bom lembrar, Fred, as mães que, porventura, se estiver grávida, se não quiser o seu filho, hoje nós temos a doação legal, não é crime, a mãe que não queira ter cuidado do seu bebê, que não queira ter o seu filho, pode procurar o conselho tutelar, ou até mesmo a vara da infância e da juventude, que nós vamos te dar todo o suporte para essa mãe, mas não abandone o seu filho, não maltrate, não abandone. Exatamente, Mônica, se você me permite, Mônica, nós estamos acompanhando esse caso aqui no Jornalismo da Record TV, desde o dia que aconteceu, e aí eu tenho um recado agora para essa mãe, de repente ela está acompanhando, ou tem algum parente acompanhando, né, porque a gente, nós não estamos aqui para condenar essa mãe, essa mãe de repente está passando por algum problema, ou realmente não quer esse filho, o que a gente fala para você, mamãe? Procure ajuda, a gente não está aqui para condenar, claro que o que foi feito, ninguém aceita, só que assim, essa mãe também, né, Mônica, ela pode estar precisando de um tipo de ajuda, está passando necessidade, não tem condições, às vezes não tem instrução correta, Eu não estou aqui defendendo o que ela fez, mas eu estou defendendo o seguinte, o segundo ponto, tem que também olhar para o outro lado, né, e saber se essa mulher, ela precisa ser acolhida, ela precisa de ajuda, ela precisa de uma orientação, não é, Mônica? É isso aí, né, a gente faz questão de ressaltar que ela tem outras opções, ela teria essas outras opções, mas nesse caso, José Roberto, se essa mãe, né, ela está nessa situação de perigo, às vezes até de violência doméstica, ela pode procurar quem? Pode começar pelo Conselho Tutelar? Ela pode procurar de imediato ou o Conselho Tutelar ou a própria Polícia Civil, que está nas investigações, nós não estamos aqui para julgar essa mãe, sim para ajudar, porque a gente não sabe o que está acontecendo, eu quero aproveitar a grande audiência que tem seu programa e pedir o apoio da população, talvez algum vizinho, um parente, um amigo, que acompanhou uma mulher grávida e não viu o desfecho dessa gestação, procure o Conselho Tutelar, nos informe, nos ajude. Tá certo, Mônica, agradeço, eu agradeço os senhores aí pela participação, pelo trabalho, os senhores que estão aí, nesse caso, desde o início, né, Mônica? A gente espera que realmente essa mãe apareça e eu acho que o que todo mundo está torcendo agora, nesse momento, é para o bem-estar dessa criança, né, Mônica? Com certeza, né, para que isso não fique gravado, né, na memória desse bebê, para que essa criança cresça aí, muito amada, né, num lar que realmente o acolha e que vai amar aí para o resto da vida, né?